Você vai ver na edição de hoje a despedida de amigos e parentes da médica assassinada no estado do Espírito Santo. O adeus foi em meio à comoção e à falta de justificativa para um crime brutal e cercado de mistérios. Mais um homicídio na cidade de Governador Valadares, desta vez, aconteceu no bairro Vale Pastoril. E as mortes nas rodovias da região leste. O casal perde a vida próxima à cidade de Aimorés. E em outro acidente, um motociclista morreu ao bater contra uma bicicleta na cidade de Inhapim. E a gente vai falar também da Semana da Independência, que é a corrida para os estudantes que vão desfilar pelas escolas no dia 7 de setembro. Afinal, quem vai fazer bonito na avenida e encantar? A TV Leste visitou uma escola. Quer saber qual foi? Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.